Oi, eu sou Ana Margarida Arruda Rosenberg, sou médica, historiadora e feminista. Estou aqui para convocar todas as mulheres de Fortaleza do Ceará e do Brasil a dizerem não à candidatura de Jair Bolsonaro. Não ao fascismo, não à misoginia, não à violência contra as minorias oprimidas. Vamos todas à beira-mar, dia 29, aqui em Fortaleza, na Praia do Croce, dizer, gritar bem alto, ele não, ele nunca, ele jamais, ele jamais.